Como explicar o comportamento humano? O Felipe Kempin me fez essa pergunta, me fez essa sugestão de vídeo. Assim, basicamente, um vídeo não dá. Terei, sei lá, um milhão de vídeos para explicar isso. Mas eu posso fazer um pequeno esboço de um modo geral. Então imagina comigo que a gente está de avião bem alto olhando uma floresta lá de cima. A gente vai ter uma visão geral, só que ela é superficial. Você não vai ver os detalhes lá, o esquilinho correndo dentro da floresta. Mas você tem uma visão geral. Então, é bom que você perguntou de comportamento humano, porque a psicologia tem essa proposta. Psicologia é uma ciência da mente e do comportamento. Então é um dos grandes objetivos dela, explicar o comportamento. Só que é interessante olhar para várias áreas. A psicologia mesmo faz isso, só que pegando outras áreas também, por exemplo, a biologia. Então a gente começa com a biologia, a gente tem níveis de explicação. Você começa com a biologia, antes tem química e física, mas não é tão relevante para a gente. Mas também são atuantes. Mas vamos começar na biologia. Você tem um corpo que é produzido a partir de código genético. Esse código genético carrega certas informações, certas programações, que vão construir seu corpo e seu cérebro. Importante, porque parece que tem gente que ignora que o cérebro também depende dessa construção biológica. Acho que, vou chegar lá, mas acho que a psicologia independe disso e não. A base é biológica. E você tem nesse código genético também as informações relativas à experiência da espécie. Tanto a experiência quanto a seleção. Então, um ponto básico para explicar comportamento, seleção natural. Seleção das espécies, Charles Darwin. Teve um biólogo que falou o seguinte, ele falou Nada na biologia faz sentido se não for a luz da evolução, da teoria da evolução. E também vale para a psicologia, sim. A gente tem que voltar lá para entender... Lógico, que não se reduz. Eu estou falando vários níveis, um não se reduz ao outro. Não estou falando que dá para explicar tudo como se a gente fosse só com essa questão biológica. Não dá, vamos chegar lá. Mas você tem essa construção, essa base. Então, por exemplo, você nasce com certas predisposições, certas tendências, certo modo de funcionar que foi construído pela genética. E seu cérebro é construído para funcionar de certa maneira. Então, você já tem uma base de explicação do comportamento aí. Psicologia evolucionária, vai para evolucionista, vai para biologia, e sobe para um nível, que é o psicológico. Na verdade, a gente pode colocar um meio que seria o neurobiológico, neurofisiológico. Que a parte mais importante para a gente da biologia, ou mais próxima da psicologia, do comportamento, seria o sistema nervoso, cérebro, principalmente. Então, a gente chega em um outro nível. Você tem funcionamento do sistema nervoso. Então, isso é outra base para explicar o comportamento. Então, por que eu fico ansioso? Por exemplo, você tem um corpo que foi programado geneticamente para ter uma certa resposta em determinados momentos. Por exemplo, vejo um urso na floresta. Isso desde meus antepassados, isso está em mim ainda, porque meu corpo não mudou tanto assim. Você tem um estímulo, que é um estímulo visual, em forma de luz, entra nos meus olhos, é convertido em sinal elétrico, e esse funcionamento é eletroquímico, que vão ser disparados também, além de sinais elétricos, substâncias químicas, nas sinapses, e vai ter todo um funcionamento neural para o meu sistema nervoso responder. Meu cérebro vai mandar o comando. Pelo estímulo, entrou pelo meu olho, meu cérebro processou a informação, manda um comando para o corpo. Acelera o coração, preciso de sangue, preciso de oxigênio, preciso respirar mais, e corre. Está me preparando para luta ou fuga, geralmente fuga de um urso. Difícilmente você vai lutar com um urso se não for o Leonardo DiCaprio. Então você já tem, está vendo que já tem um segundo nível. Na verdade a gente já está num nível mais neural e fisiológico, mas você tem, a partir disso, nível psicológico também. Você tem pensamentos a partir disso. Psicológico também inclui comportamento, a ação, mas vamos pensar no sentido mais cognitivo, mais mental, que é o que as pessoas mais associam com a psicologia. Toda essa resposta que foi programada pela genética, estimulada pelo ambiente, percorreu o seu cérebro e seu corpo, também está relacionada a esses pensamentos. Por exemplo, você vai morrer. Isso é ruim, mas te ajuda a você ter uma resposta rápida. Então a emoção disparou essa reação, você tem pensamentos que podem ser úteis, às vezes não, às vezes você tem um medo irracional também, mas o corpo não é perfeito, obviamente. Ele foi adaptado para o ambiente, em outros não funciona tão bem assim. E sobrevivência, que é um objetivo básico do corpo, nem sempre o que você faz para sobreviver é bom, você sente bem. Sentir a ansiedade não é gostoso, mas ajuda a sobreviver. Então tem uma função. Então a gente já está indo para o nível mais mental, digamos assim, psicológico, comportamental. Daí, considerando tudo isso, se você está junto, eu só estou separando didaticamente. Você tem o nível da sua história de vida, por exemplo. Você não é determinado biologicamente, você tem predisposições, mas a expressão genética depende da sua história, da sua relação com o ambiente. Então durante a sua vida, seu corpo vai ser transformado pelas interações que você tem com o ambiente. Você vai mudar de muitas formas, então você tem aprendizagem. E é uma grande vantagem biológica também você não ter determinações, porque se você é só de um jeitinho programado, te joga no outro ambiente e você morreu. Então acabou a espécie. Então você ter o espaço para aprender, para modificar, e aí você tem neuroplasticidade e aprendizagem, ter esse espaço é importante, porque você consegue se adaptar melhor. Então se eu entendo que minha resposta de ansiedade, a mesma lá do urso, não é útil e me atrapalha, por exemplo, a falar em público, a falar com pessoas, eu posso dar um jeito de me adaptar e diminuir essa ansiedade. Então eu já estou lidando mais com o aspecto de modificar uma experiência que até foi programada e tem um motivo para ser, mas eu entendo que está desadaptativa. Então eu estou lidando com a aprendizagem, já no nível mais superior, no sentido do nível que vem depois, mais em cima, depois dessas bases que eu comentei antes, biológica, fisiológica, neural, você tem a aprendizagem. Então isso muda muita coisa, muita, muita coisa, por causa de aprendizagem. E você tem a relação com a cultura. A cultura no ser humano é o que faz a grande diferença para ele ser tão diferente de todos os outros animais. A cultura, assim, levou o ser humano a ficar brigando lá por causa de banana, para ir para Marte. Pensa bem, colonizar Marte. Olha que doideira. Por causa de cultura, o nosso corpo determinado, biologicamente, não mudou tanto assim. A gente foi construído para aprender também. E essa aprendizagem, a cultura é o quê? Acumulação do conhecimento que vai se passando pelas gerações. então conhecimento lá que começa 5 mil anos é a invenção da escrita. Você começa a registrar esse conhecimento e passar de forma mais permanente para o futuro. Então a gente consegue ler textos de 2 mil anos, 3 mil anos. Então a gente está acumulando esse conhecimento porque se não fosse assim, a cada geração que morre não passa esse conhecimento para frente, acabou. Porque a seleção, a modificação genética é muito mais demorada. Depende de seleção do ambiente, depende de uma geração com certa alteração, sobreviver. Eu não vou me aprofundar tanto para não perder o foco. Mas a alteração cognitiva por meio da aprendizagem é extremamente mais flexível, mais rápida e mais exponencial. Você consegue ter uma evolução da humanidade gigantesca por causa disso. Então olha, como já tem vários níveis, tem biológico, psicológico, cultural, social, depende da sociedade também. tem essas várias relações. Então você tem vários níveis para explicar o comportamento humano. E eu dei um exemplo da ansiedade, né? Pensei mais no nível biológico que vai para o psicológico, mas você tem também ansiedade aprendida. Por exemplo, você tem uma fobia que pode ser aprendida. Uma criança, ela vê uma outra criança brincando com um cachorro, o cachorro morde essa criança. Essa criança que observou, ela aprende, pode aprender a ter medo do cachorro, o que é bom para a sobrevivência, né? Mais ruim para a criança, que ela se sente mal. Ela pode aprender a ter medo do cachorro por essa observação e por essa relação social. Um membro da espécie dela tomou uma atitude e ela aprendeu com o comportamento dele. Olha que interessante. Não precisa necessariamente ela ser mordida. E tem comportamentos que são mais fáceis de aprender, por exemplo, medo de certas coisas, cobra, aranha, animais peçonhentos, que a gente muito rápido aprende esse medo pela história evolutiva da espécie. Está vendo? Tem uma explicação de comportamento, alguns exemplos que engloba, envolve vários níveis. É uma multi-explicação. E essa é uma das coisas centrais para você entender o comportamento. Multideterminação. A gente tende a pensar no comportamento assim, o que causou a fobia? Ah, foi um trauma da infância. Ele viu o cachorro morder no amiguinho. Mas isso é um nível da explicação. Ele, às vezes, já é útil. Mas, assim, se for entender bem, depende de uma preparação biológica, depende de um funcionamento cerebral do sistema nervoso, depende de uma questão psicológica, pode depender de uma questão cultural também. Por exemplo, eu posso aprender a ter medo de cachorro vendo filme ou todo mundo fala que cachorros são perigosos, é uma questão cultural, ou pessoas odeiam cachorro, sei lá se existe alguma cultura assim, mas se tivesse, eu posso aprender e ter uma reação e me comportar de forma, por exemplo, a fugir do cachorro por causa desse aprendizado, por causa desse nível. Mas tudo depende de todos os níveis. Quando a gente fala, por exemplo, de aprendizado, de sociedade, cultura, também, porque acontece um erro comum de explicar comportamento sendo só construção social, não é. Por quê? Primeiro você tem as programações biológicas, tendências, enfim, e se você ver só isso também, você está vendo só a parte de cima. Para funcionar essa aprendizagem, essa internalização da cultura, o processo é no indivíduo, depende da aprendizagem dele, isso depende da biologia dele, de um cérebro capaz de aprender, de um cérebro capaz de fazer modificações, de ser plástico, de fazer novas conexões, reforçar conexões, novas sinapses, então isso tudo está envolvido. Então você tem um monte de níveis, acho que ficou um pouco pesado bem isso para um vídeo. Mas é uma questão muito ampla que é muito boa, mas assim, é tão ampla, tão ampla, que eu comecei a falar que é só assim, um ponto de areia na praia, enfim, na toda areia do mundo, porque você tem um monte de coisa além disso, é uma visão, como eu te falei, bem de cima da floresta, você tem comportamentos muito específicos, então às vezes para você explicar um comportamento você tem que entender bem o que funcionou naquele comportamento específico, por exemplo, uma criança pode ver outra sendo mordida e ficar com medo, outra criança talvez não, então teve uma variação aí, não quer dizer que é simples, eu falei de uma forma meio exemplificada, uma forma simples, mas nem sempre é tão simples assim, mas já é um bom meio para você começar entendendo que tem multicausalidade, tem vários níveis de explicação e tem várias coisas para as quais você deve olhar para entender o comportamento. e aí Obrigado.